Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, mais um vídeo de novidades semanais aqui pra vocês e dessa vez a Rockstar investiu um pouquinho na cultura mexicana, vamos dizer assim, nos nossos amigos boludos, vocês vão entender porquê, mas vamos lá. Pra começar a semana, a gente tem uma camiseta gratuita, a camisa falsificada da Vapid, já em bônus, a gente tem bônus de dupla RP dinheiro no modo adversário, entra e sai. Como vocês podem estar vendo aí, eu nunca joguei esse modo, mas eu vou jogar e se for interessante, vou trazer vídeo aqui pra vocês, beleza? Se eu gostar, né? E não só esse modo, mas também temos bônus no modo adversário, cada centímetro conta, mantém um ritmo, outro modo adversário, também tá com bônus de dupla RP dinheiro e por fim, a gente tem as missões do Lamar, que também estão com bônus de dupla RP dinheiro, beleza? E pra finalizar a lista, só faltam os descontos. Bom, dessa vez, os descontos são na Bennis, tanto nas turnagens, quanto pra conversão em veículo personalizado, e também descontos em veículos, como por exemplo, o Chino, que tá saindo por 157.500, o Comet, saindo por 70.000, Spectre, saindo por 400.000, Mumbin, saindo por 22.000, Slambam, acho que é assim que se fala, Slambam, sei lá, enfim, saindo por 34.000, e eu acho que isso é tudo. Essas foram as nossas novidades semanais, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, gostou do vídeo? Já sabe como dá aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! Tchau!